Se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu levava pra casinha só pra ver ela jogar De pedrinhas em pedrinhas de diamante Fiz um cordão ignorante só pro seu olho brilhar Se ela é missão impossível, eu sou Tom Cruise 007 é o bonde, que vai te levar pra casa com chofer Que eu te conduz pra poder ver você dançar uma serenata que eu compus Toto tipo Austin Powers com o Mojo Bem vilão a la Dr. Evil Ela é cobiçada tipo Marilyn Monroe Sem mimimi, sem mimimi, eu mimo Bingo, aperta o single, que ela tá olhando direto pro meu umbigo Olha que azar ser tipo Charlie Harper E viver ganhando chana só pra fazer jingle Rops, grana, não, pera, man Desenquana, dizem que eu não tive a manha Só que cê não é nenhum Tupac só porque tá de bandana Good life Sextam